Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos bem-vindos. O público que nos ouve e todas as autoridades presentes aqui, algumas presencialmente, vou citar quem está presencialmente aqui, a vice-presidente Jaqueline Maria Oliane Ijuim, do Conselho Regional de Fonoaudiologia, terceira região, Crefono. O senhor e diretor Adriano Zlongo, do Conselho Regional de Terapia Ocupacional e a colaboradora Luciana Stout, que também se faz presente aqui na Alesc. Bom, o meu nome é Vicente Caropreso, sou deputado, tenho a cor da pele branca ou clara, cabelos grisalhos, olhos escuros com pupilas escuras, visto um terno azul marinho com uma camisa branca, tenho 1,79 de altura e estou sentado justamente na sala das comissões da Assembleia Legislativa, onde as comissões temáticas, ou seja, as comissões que veem cada tipo de assunto aqui, seja trabalho, saúde, educação, enfim, cada uma dessas comissões se reúne aqui, fora outras de maior porte. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, convocada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do qual eu sou o presidente, atendendo o requerimento proposto pela minha pessoa. Esta audiência tem por objetivo debater sobre a importância da intervenção especializada de fonoaudiologia e terapia ocupacional para as pessoas com deficiência e a falta desses profissionais nas instituições especializadas. A fonoaudiologia e a terapia ocupacional possuem papéis importantes no tratamento, com intervenções voltadas para a comunicação, linguagem, habilidades cognitivas, sensoriais, motoras e sociais. Principalmente na intervenção de crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, atualmente representada pela emergente demanda do público de pessoas com o transtorno do espectro autista em nossas instituições especializadas. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi, portanto, procurada por entidades como a Paz, com gêneros e por pessoas com deficiência que precisam destes atendimentos. Atualmente, são 223 instituições conveniadas com a Fundação Catarinense de Educação Especial. E muitas unidades estão apresentando dificuldades para a contratação e manutenção desses profissionais, inibindo, assim, os atendimentos básicos de saúde, como avaliações e atendimentos reabilitatórios. A falta de profissionais especializados nas instituições de Santa Catarina é um fator crescente e preocupante, principalmente quando se trata de profissionais para o atendimento da pessoa com deficiência. Um déficit que se encontra em toda a rede de atendimento, como em muitos municípios, e que, por vezes, possui o profissional, mas não qualificado. Outro ponto a ser abordado nessa audiência pública, visto que hoje o número de pessoas com alguma deficiência tem aumentado muito, resultando em filas de espera e a procura pelas instituições do terceiro setor. As principais reclamações são quanto ao financiamento para a contratação desses profissionais, a graduação e especializações, onde a rotatividade é gigantesca, fazendo com que acabem buscando empregos em espaços particulares ou próprios. Parte das instituições possuem convênios com o SUS. Algumas se queixam do valor teto repassado e outras pela cobrança da produção, principalmente agora na pandemia. Algumas nem o repasse adequado conseguem, para pagar os seus profissionais de saúde. Fator esse, a ser repensado e estudado. É preciso um olhar mais próximo dos gestores municipais em relação às entidades especializadas, visto que essa demanda é suprida pelo terceiro setor. Diante desta breve introdução, considera-se a importância dessas intervenções para a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência. Essa audiência pública, articulada por essa comissão, juntamente com a sociedade civil, tem o propósito de apresentar o cenário da situação das instituições especializadas em nosso Estado, com o objetivo de organizar nossas pautas e fortalecer nossas lutas pela implementação e efetivação de políticas públicas. Principalmente políticas públicas de saúde, justamente nos vários espaços dentro do Estado de Santa Catarina. Então, eu vejo que nós estamos praticamente com um time completo, praticamente todas as pessoas convidadas. Eu vou fazer aqui um breve, bem rapidinho, resumo de quem está presente. E desejo a todos um excelente debate. Eu só vou relatar rapidamente. Então, o fonoaudiólogo Giovanni Kubiak-Babireski, de Rio Negrinho, a terapeuta ocupacional da cidade de Jaraguá do Sul, a Ângela Keshe, a PAI de Jaraguá do Sul, com a coordenadora técnica Simone Ortman, a PAI de Imbituba, com a sua diretora Renata Domingos Nunes Francisco, a Federação das APAIs Santa Catarina, coordenadora estadual de prevenção de deficiências, deficiências, Sr. Jean Marcos Balmer, a Associação Catarense de Autismo, ASCA, de Santa Catarina, presidente que eu vejo, nossa amiga Kátia Cristiane Purnhagen Franzoi, a diretora de ensino, pesquisa e extensão da Fundação de Educação Especial, nossa amiga Gianni Raul Probstleit, o já citado Conselho Regional de Funaudologia, Jacqueline, e o Conselho Regional de Terapia Ocupacional, o diretor, o Adriano e a colaboradora, a Luciana, a coordenação do curso de Fonoaudiologia da Univale de Itajaí, em Diara de Mesquita, Fialho, professora Elisa Gugelmin de Stefano. Então, vamos dar início, lembrando que eu sou presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o senhor vice-presidente e deputado José Milton Schaeffer e os membros, deputada Dirce Heiderscheidt, senhor Fernando Kreling, a senhora Luciane Carbinati, o deputado Márcio Machado e a deputada Marlene Fengler. Inicialmente, passamos a palavra ao senhor fonoaudiólogo da cidade de Rio Negrinho, senhor Giovanni Kubiak-Babireski. Cada um terá de cinco a sete minutos e pedindo objetividade que não ultrapassem muito esse espaço, senão nós não teremos tempo de ouvir com tranquilidade a todos. Uma boa audiência para todos vocês. Ok, todos me ouvem bem? Ok, então, obrigado. Eu sou Giovanni Kubiak, sou fonoaudiólogo na cidade de Rio Negrinho, como já citado. Eu quero primeiro agradecer esse convite de poder, um fonoaudiólogo do interior, falar sobre experiências dentro de instituições de terceiro setor e a importância da nossa profissão. Porque aqui eu não venho representado só como pessoalmente o Giovanni, mas como uma categoria que quer ser ouvida e quer ser relevada dentro do cenário do terceiro setor e da intervenção da pessoa com uma deficiência. Obrigada, doutor Vicente, pelo convite. Estendo meu cumprimento a todos da comissão. Existe uma fala que a gente ouve no começo da graduação, que as pessoas vão fazer fono por amor. Mas não existe fono por amor. Existe amor na fonoaudiologia. Eu amo o que faço e todos os meus colegas provavelmente têm o mesmo sentimento. Mas não existe fono por amor. Nós não fazemos caridade com o nosso conhecimento. E é esse o ponto importante. Nós não podemos fazer caridade com o nosso conhecimento a troco de nada. A troco de simplesmente estar ali fazendo o importante, porque nós devemos discutir o papel do fonoaudiólogo dentro das equipes multidisciplinar das instituições de terceiro setor. e relevar que nós não estamos pedindo se não aquilo que nós nos formamos para fazer. É a nossa profissão. Nós temos um serviço extremamente especializado dentro das instituições e devemos ser retribuídos ou recompensados por isso. Isso relevando enquanto nós estamos dentro de um sistema capitalista. Se mudar o sistema, a gente muda a lógica. Eu sou formado pela Faculdade IELUSC de Joinville no ano de 2020. Sou pós-graduado em Transtorno do Espectro Autista com o foco de inclusão escolar. Eu já atuei na AMA de Itapuá e aqui eu faço uma ressalva porque houve hoje um pedido bastante importante. Eles estão quase fechando por falta de recurso. Seria interessante que todos desligassem os seus áudios, por favor. atinge uma APAE, atinge todo o Estado. Eu atuei na AMA de Itapuá, na APAE de Rio Negrino, como fonoaudiólogo, e na AMA de PIE no Paraná. Então, eu estou muito adaptado a estar nas instituições e gosto muito deste ambiente de trabalho multidisciplinar. A gente não pode pensar que um profissional é capaz de resolver todas as questões da pessoa com deficiência. Mas também, se faltar um deles, nós não conseguimos que todos tenham acesso ou acesso ao melhor tratamento possível. nós temos... Isso é importante colocar, o doutor Vicente explanou inicialmente ali sobre o nosso papel em relação à comunicação, à fala, à linguagem, à interação social, principalmente... Giovanni, desligue o seu vídeo. Quem sabe nós teremos condições de ouvir melhor o seu áudio. Mas também, dentro do atendimento às... Desculpe, eu não escutei. Tá bom. Aqui a direção desligou o seu vídeo para que seu áudio fique de melhor qualidade. Ah, ok. Tudo bem. Se eu falei alguma coisa e não fui bem... Não fui bem compreendido, eu posso repetir. Alguma parte não foi clara? Não, tudo certo. Ok. Então, tá. Então, voltando aqui. como o doutor Vicente falou no início, nós atuamos com as pessoas com deficiência, com pessoas com deficiência na estimulação precoce, em quesitos de fala, linguagem, comunicação social, mas também dentro da atuação com a disfagia, com o interesse que nós temos em proporcionar às pessoas com deficiência, segurança na hora de se alimentar e também que esse contato seja um contato social ao redor da mesa, porque comer é um ato social. Fonoaudiólogos precoces de deficiências instituídos por lei dentro do teste da orelhinha, são os fonoaudiólogos que fazem isso dentro das maternidades, desde 2010, por uma lei federal. E é importante que a gente pense na atuação que vai além daquele papel simples da atuação dentro da fala e linguagem, mas nós também trabalhamos com inclusão dessas pessoas na sociedade. E não podemos nos restringir a esse contexto de sermos reduzidos a técnicos. Nós não somos técnicos, nós não temos uma fórmula mágica para fazer a pessoa falar ou desenvolver linguagem. Então, é importante que nós tenhamos todo um amparo dentro das nossas atuações para que todos possam ter acesso, inclusive, dentro das orientações com professores, com outros técnicos, daquilo que nós fazemos e para o melhor da pessoa com deficiência. É importante dizer que por que que não ficam fonoaudiólogos nas APAES? Por baixa remuneração, isso é evidente, por um número crescente de exigência de números, nós queremos os números, mas e a qualidade aonde fica? E eu não estou dizendo que os fonoaudiólogos não se esforçam nesse sentido. Um atendimento a cada 30 minutos, um seguido atrás do outro, em que eu não tenho tempo nem para evoluir, qual é a qualidade de atendimento que eu vou dar para pensar nessa criança? então, os baixos salários, a demanda crescente, a falta de materiais adequados para o trabalho, porque fonoaudiólogo não é você sentar na frente da criança e mostrar um movimento articulatório, mas é que a gente precisa de todo um contexto, seja lúdico, seja instrumental no caso das disfagias, que a gente precisa que seja olhado e não olhado com importância o instrumental do fonoaudiólogo. A gente pode pensar que se nós conseguíssemos estruturar isso dentro de um pensamento já avançado, dentro de organização das empresas, porque as APAIs acabam sendo empresas, investimento em formação continuada dos fonoaudiólogos, mas porque se eu não formo esse fonoaudiólogo, ele vai para fazer um laboratório e vai seguir a sua carreira no atendimento particular ou em um concurso que lhe dê estabilidade, que as APAIs sejam um laboratório para as pessoas. Ela tem que ser um... Estourou um pouquinho o tempo, você tem mais 30 segundos para concluir o seu pensamento. uma pessoa com deficiência. Ok, obrigado. Ok. Então, só para concluir, nós devemos pensar o seguinte, fonoaudiólogo em APAI é fundamental. nós não podemos pensar em cogitar a ideia de não tê-los na equipe. Como é que nós fazemos isso? Através de incentivos financeiros, através de incentivos de formação continuada e também da valorização do profissional dentro das instituições, que é um resumo de tudo isso que vem, que eu trouxe aqui para vocês. Obrigado pelo espaço e boa discussão a todos. Muito obrigado, Giovanni Kubiak Babireski, fonaudiólogo da cidade Rio Negrinho. Gostaríamos de ouvir que se apresentasse a terapeuta ocupacional de Jaraguá do Sul, a Ângela Marisa Kesch. Também, lembrando, Marisa, cinco a sete minutos. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Beleza. Então, eu quero agradecer, quero agradecer a todos, né, da comissão, e os convidados para me proporcionar essa oportunidade para falar sobre a minha profissão que eu amo demais. Então, meu nome é Ângela Marisa Kesch. Cor do meu cabelo é castanho claro, mas tem umas luzes, né, para disfarçar os brancos. olhos verdes, os olhos verdes, roupa que eu estou usando hoje, uma blusa preta e calça jeans. Altura, um metro e sessenta e sete. Local, estou em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Bom, a minha trajetória em Santa Catarina, eu tenho a agradecer a todas as pessoas que eu convivi e participei com, assim, de coração. Me formei em Joinville, né, na faculdade da AS, e trabalhei na AMA, de Jaraguá do Sul, trabalhei na PAI, de Barra Velha, e trabalhei na PAI, de Jaraguá do Sul, onde eu tenho uma gratidão imensa por todos. Então, falar sobre terapia ocupacional, agora, nesse momento, nessa situação que a gente está vivendo, a terapia ocupacional hoje está vista com um outro olhar, né, então, eu quero colocar algumas coisas aqui, o que é terapia ocupacional, né, então, é uma profissão da área da saúde, educação e social, com atenção dirigida para as atividades humanas, busca o desenvolvimento, tratamento e a reabilitação das pessoas de qualquer idade, que tenham desempenho ou uma convivência afetada por problemas motores, cognitivos, emocionais, interação social e sensorial. Então, eu tive uma experiência muito, muito boa, tá, em todas as entidades. Como o fonodiólogo falou, existe uma grande demanda em crianças autistas hoje, né, isso em todo local, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, em todo, em todo o Brasil, em todo o mundo. eu acho assim que a terapia ocupacional é imprescindível numa entidade como a PAI. Terapia ocupacional e fonodiólogos têm que andar de mãos dadas, os dois, porque um ajuda o outro, porque a gente troca muito, muito o tratamento que a gente dá nos autistas, né, dispensa nos autistas. E eu acho assim imprescindível nas APAIs é uma sala de integração sensorial. É imprescindível para trabalhar com autistas, porque os autistas, como está tendo uma demanda muito grande, eles são totalmente sensoriais, eles têm um aspecto de defensividade sensorial, vamos dizer, assim, ou seja, hipo, ou seja, hiper. Então, nessas questões, as crianças, quando não são trabalhadas adequadamente, elas se tornam, vamos dizer assim, com surtos, famílias que não têm vida social pelo surto dos seus filhos e na sala de integração sensorial. Então, a gente troca, o terapeuta ocupacional troca muito com os pais. Existe uma ponte entre pais e terapeutas ocupacionais que a terapeuta ocupacional ajuda essas famílias, apoia, sugere questões sensoriais para trabalhar em casa. Então, o trabalho de uma terapia ocupacional, principalmente com a certificação internacional de integração sensorial, é muito importante porque ela dá sugestões sensoriais para os pais trabalharem com a criança em casa. Então, não existe só um trabalho que faça só na entidade. Então, a terapeuta ajuda a família. Isso é importante porque eu vejo com a minha experiência que eu tive nas APAIS e na AMA, famílias doentes, famílias cansadas, famílias tristes, que não sabem o que fazer com essa criança. Então, chega aí a terapia ocupacional com a certificação de integração sensorial para ajudá-las, para propor uma ajuda especial também em casa, para que essas pessoas possam compreender melhor a criança, o filho, para que possam conduzir uma vida melhor, com qualidade de vida. É isso que eu espero. Nas APAIS, então, realmente, como o nosso fonodiólogo Giovanni, ele falou sobre a demanda, existe uma demanda muito grande, isso está muito preocupante para todos, e as APAIS tem que se adequar a tudo isso, se adequar ao espaço físico, se adequar aos profissionais, que eu acho que também nós não somos valorizados diante as entidades, eu acho também que o salário que a gente recebe é muito pouco para sobreviver, o custo que a gente tem para se especializar, porque no meu caso, eu tenho especialização em psicomotricidade, tenho especialização em ergonomia, tenho especialização em integração sensorial, com a certificação internacional, que estou fazendo agora pós em ABBA, método ABBA, tudo isso para quê? Tudo isso para proporcionar uma qualidade de vida para essa criança e para a qualidade de vida dessas famílias, eu penso muito na família, porque a família fica 24 horas com essa criança, eu, como profissional, eu fico 30 minutos, e já vejo o sofrimento dessas famílias, não tem vida social, eles não saem de casa porque o filho não se adequa ao local, à temperatura, ao sistema auditivo, que tem barulhos muito altos, então eles acabam ficando em casa. Ângela, eu precisava que você concluísse o pensamento, por favor. Certo, e também mais um pouquinho que eu queria falar, muitas vezes, eu, como terapeuta ocupacional, ia nos lixos das entidades para pegar papelão para fazer recursos terapêuticos para poder trabalhar com as crianças nas salas de atendimento. Então, eu acho assim, imprescindível terapia ocupacional nas entidades, porque, além de tudo, a terapia trabalha com a emoção, trabalha com o cognitivo, trabalha com a parte motora e a parte sensorial do indivíduo, trazendo uma qualidade de vida para todos. Obrigada. Eu que agradeço, todos nós agradecemos, Ângela, pela sua breve e importante intervenção. Nós vamos passar direto para a coordenadora técnica da APAI de Jaraguá do Sul, minha amiga e parceira de tantos anos na APAI de Jaraguá do Sul, a Simone Ortman. Palavra é sua, Simone. Boa noite, pessoal. Desejo que todos estejam em paz e em luz. Meu nome é Simone Ortman, estou como coordenadora técnica da APAI de Jaraguá do Sul, de formação terapeuta ocupacional. Meus cabelos são castanho claro, minha pele é clara, meus olhos são azuis, faço uso de óculos, estou com uma camiseta rosa e um casaco preto por cima. Eu vou apresentar o quadro brevemente da situação da APAI de Jaraguá do Sul. Tanto a importância da fonodiologia como a da terapia ocupacional já foram muito bem defendidas. Então, hoje, a situação da APAI de Jaraguá do Sul. Nós temos matriculados 596 usuários, mas nós temos uma demanda de 838 pessoas. Dessas pessoas que estão matriculados, 82% necessitam do atendimento de fonodiologia, 91% precisam de atendimento de terapia ocupacional. O nosso quadro de profissionais, todos eles são contratados como CLT. Os profissionais de fonodiologia, eles são contratados 40 horas, porque assim permite o seu conselho. Os profissionais de terapia ocupacional, nós contratamos 28 horas para não haver a quebra de duas horas para a tinta. nós temos quatro profissionais de fonodiologia, hoje contratados, temos três de terapia ocupacional. Hoje, recebe atendimento de fonodiologia 193 usuários, isso representa 28% daqueles que precisam. Eu tenho 504 pessoas na fila de espera de fonodiologia. De terapia ocupacional, eu tenho 105 usuários sendo atendidos, isso representa 14% daqueles que necessitam de atendimento. A fila de espera para terapia ocupacional é de 663 pessoas. Se eu fosse transformar isso para poder atender todo esse público que já recebe atendimento e aqueles que estão em fila de espera, eu necessitaria de mais 11 fonodiólogos e de mais 21 terapeutas ocupacionais. Ou seja, é muita gente. Então, além de tudo que já foi trazido das dificuldades encontradas, a gente também esbarra na questão espaço físico. O que que nós percebemos? Um aumento muito grande na procura pelos serviços. Acho isso de extrema importância porque as pessoas estão tendo conhecimento e estão buscando avaliação, estão buscando as intervenções. eu fiz um breve histórico aqui do processo de avaliação na Pai de Jaraguá do Sul. Em 2015, a gente teve 103 pessoas que procuraram o processo de avaliação. Em 2016, 139. Esse mesmo número se repetiu em 2017. Em 2018, subiu para 280 pessoas. Em 2019, foram 314 pessoas. Em 2020, 450 pessoas. E agora, em 2021, até o dia de ontem, eu já tinha 627 pedidos de avaliação. Então, esse número não para de crescer. E é importante que haja, sim, alguma mudança na política de saúde pública para que essas pessoas possam receber o atendimento adequado. Não adianta só diagnosticar e a família ficar com isso nas costas. Nós temos que buscar alternativas, sim. Quanto às dificuldades, eu acho que elas foram muito bem explanadas pelo senhor, doutor Vicente, no começo. A contraatualização do SUS, acho que deu um pontapé muito grande e importante para todas as APAES, mas não tem sido suficiente. vejo no estado de Santa Catarina que a área da educação tem um suporte muito bom e nós temos que correr atrás disso também para a área da saúde. Concordo com os profissionais quando falam da questão salarial, sim, ela não é o que deveriam receber, também acho que falta uma organização das categorias porque nós não temos um sindicato que busque, que vá atrás de pelo menos um piso salarial de base para esses profissionais e como aqui em Jaraguá não há cursos superiores nessas duas áreas, os profissionais a maioria vem de fora e o custo de vida se torna muito caro para eles porque é aluguel, é transporte, é se manter e às vezes não está dando para eles conseguirem conciliar trabalho na entidade com outros trabalhos externos para conseguir se manter. Importantíssimo esse debate e eu espero que a gente possa não só conversar, mas trilhar novos caminhos daqui para a frente. Muito obrigada. Obrigado pela brilhante intervenção, Simone. Eu passaria a palavra agora para a pai de Imbituba, diretora Renata Domingos Nunes Francisco. Lembrando que você tem cinco a sete minutos, Renata. Certo, obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Então, eu sou Renata, sou diretora da pai de Imbituba há nove anos, tenho a pele branca, os cabelos pretos, olhos castanhos, estou usando uma camiseta branca com casaco preto, utilizo nesse momento o crachá da pai com cordão azul, azul marinho e tenho um metro e sessenta e cinco de altura, nesse momento estou na minha casa sentada numa poltrona. Eu quero cumprimentar a todos, todos e todas aqui presentes, agradecer a comissão pela iniciativa, em nome do deputado doutor Vicente, agradecer a iniciativa tão importante nesse momento que estamos vivendo, de saúde pública, como foi falado, deixar registrado que o apoio do governo do estado de Santa Catarina, a Fundação Catarinense de Educação Especial e a Federação das APAES de Santa Catarina não só é fundamental, como também esse apoio realmente está fazendo a diferença. Então, deixar registrado que na questão educacional e agora de ampliação das entidades com o programa SC mais acessível, tem nos dado a oportunidade de melhorar em vários quesitos, mas realmente como a nossa colega Simone falou, na questão saúde da pessoa com deficiência a gente está sofrendo e sofrendo muito. A terapeuta ocupacional Ângela e o Fono Giovanni falaram muito bem sobre a importância das duas profissões e sobre a importância da equipe multiprofissional nas APAES, né? Hoje não só terapeuta ocupacional, fono, neuro e psicólogos são importantes na equipe, hoje a gente sabe que sem uma nutricionista, sem uma naturóloga, sem muitas vezes uma psicopedagoga, a gente não consegue fazer o trabalho bem feito, por quê? Com um atendimento de 30 minutos, né? Porque é importante a gente deixar claro que esses alunos que estão sendo atendidos, essa porcentagem que a Simone falou, da minha paz são 34% dos alunos sendo atendidos com a equipe da saúde, um atendimento semanal, dois, num caso mais grave de uma microcefalia, algo assim, e então outras intervenções são necessárias, a gente consegue resultado, a gente consegue, mas a gente poderia conseguir muito mais. Então, assim, a minha fala, eu quero tentar complementar o que já foi falado, queria lembrar que o SUS, realmente foi um pontapé, ele é um sistema de saúde universal, equânime e integral, e ele prevê o indispensável tratamento diferenciado aos diferentes em todas as áreas da atuação humana. Então, ele prevê dentro de uma portaria que disponibilizou a contratualização das APAIS, ele prevê garantir as assistências por intermédio de equipe multiprofissional e multidisciplinar, então garantir, e a gente sabe como é difícil, as demandas são infinitas e os recursos finitos, mas a gente tem que tentar trabalhar aí no que a gente consegue. Hoje as APAIS, no geral, eu fiz um levantamento e a gente já sabe disso, mas as APAIS, no geral, vivem de verbas públicas, precisam de eventos, de bingos, de festas, de vender produto, de bazar, de doações, então a gente precisa disso, então a gente não tem como planejar muita coisa, porque a gente nunca sabe como que vai ter de dinheiro, hoje eu tive uma surpresa maravilhosa em que eu mandei um questionário em cima da hora para as diretoras e 15% das APAIS do estado de Santa Catarina responderam para mim, um instante assim, e sabe qual foi a conclusão? Elas são, elas se consideram referência no atendimento da pessoa com deficiência nos seus municípios, elas não conseguem atender a demanda da saúde, os recursos do SUS não são suficientes para pagar a equipe, veja bem, o SUS paga 12 parcelas, através da produção, 12 parcelas, mas a gente paga 13ª e férias, então dá 14 parcelas, então onde que a gente tira essas duas parcelas? De um dinheiro que poderia ser investido em outra coisa, hoje a APAID em Bituba ela não tem, não trabalha com CLT, hoje a gente faz, trabalha com prestação de serviço, foi o único jeito que a gente achou de conseguir ainda manter uma equipe adequada. agora eu vou fazer uma conta, o SUS paga 17 reais e 67 centavos, então hoje o SUS paga num dia de trabalho de um profissional mil reais, vou arredondar valores, mil reais, um plano de saúde, esse mesmo profissional ganharia 2.900 reais, particular ele ganha 6 mil reais, a gente nunca vai conseguir competir nesse mercado, nunca, e o meu profissional, como o Giovanni falou, como a Ângela falou também, eles gostam de trabalhar nas APAIDs, eles têm amor por aquilo ali, não só pelo desafio dos diferentes casos que ele convive com a família, mas também com a formação da clientela, que forma uma clientela lá para o consultório particular, tudo isso é importante, os cursos que a federação disponibiliza são importantes e deixam eles estimulados para continuar ainda um pouco, a qualidade das salas que a gente tem com equipamentos de ponta faz com que eles se sintam também valorizados, quando a gente não consegue valorizar com um financeiro, a gente tenta valorizar dessa outra forma, já estou concluindo, tá? Então, mas hoje é quase que um plano mirabolante conseguir suprir todas as necessidades da pessoa com deficiência, quando na APAID recebem um, no máximo dois, como eu já falei, atendimentos de um profissional, precisamos orientar os pais, precisamos orientar as escolas, as unidades de saúde, as equipes, ou outra equipe, né, de clínica que essa pessoa faz atendimento para tentar conseguir uma evolução melhor, temos que planejar o atendimento, temos que fazer estudo de caso, temos que fazer avaliação diagnóstica, relatório de todos esses serviços, aliás, um bom relatório, relatório de avaliação, relatório de evolução, relatório de visitas escolares, relatório de desligamento, temos que definir diagnóstico, temos que bater de frente com um atestado que está vindo lá daquele neuro conhecido, é um compromisso, é uma responsabilidade, somos a única esperança de muita gente, temos que bater no peito e dizer para a família assim, pode vir, nós damos conta, não é só um aluno, não é só um paciente, é o amor da vida de alguém, e é nesse sentido que eu quero terminar a minha fala, falando que a gente, eu estou pronta para encarar junto e eu acho que isso não pode terminar aqui, acho que é o momento de a gente tentar hungariar mais recursos, tentar fazer uma campanha com o Ministério Federal, ou com o governo do Estado, ou com os municípios, mostrar a importância e que se as APAES fecham as portas, o recurso público vai ter que ser bem maior, por quê? Porque eles vão entrar num processo judicial e não há juiz que diga que não. Então, no fim, o gasto é maior ainda. Muito obrigada pela oportunidade e encerro aqui a minha fala. Parabéns à Renata pela brilhante intervenção também. Passo a palavra para Jean Marcos Balmer, que representa a Federação das APAES de Santa Catarina, que é coordenadora estadual de prevenção de deficiências. Por favor. Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Ok. Primeiramente, eu gostaria de fazer minha audiodescrição. O meu nome é Jean Marcos Balmer, tem um metro e oitenta e cinco de altura, pele clara, cabelos bem curtos e grisalhos, assim como uma barba curta e grisalha também, olhos castanhos, uso óculos para leitura, de armação preta. Estou vestindo uma camisa social azul com uma jaqueta azul também e estou sentado no meu escritório em minha casa, sendo que ao fundo a parede é pintada em tom creme e aparece um armário de escritório em tom madeira e estão a pelo menos dois metros de mim. Em nome da Federação das APAES do Estado de Santa Catarina, em nome da nossa presidente, senhora Alice Tumel Kirtin, eu cumprimento o doutor Vicente Caroprezo, agradeço pela oportunidade que nos é dada e dessa forma também cumprimento os demais participantes desse debate. É importante debate que justamente levanta a questão das necessidades das APAES, das demandas de contratação hoje de profissionais de fonoaudiologia de terapia ocupacional, principalmente aquelas instituições que possuem a contratualização SUS. Como já disse, eu fui designado pela Federação do Estado para representá-la e nessa questão da representação a gente procurou fazer um levantamento. Então, nós temos hoje no Estado de Santa Catarina 191 APAES e mais uma congênere, que é o CAP Chapecó, CAP Patrick, e são mais de 120 APAES que possuem contratualização SUS e que, na sua abrangência, atendem a mais de 170 municípios. Nesse levantamento realizado entre os dias 7 e 15... 7 e 15... Tem alguém com o áudio ligado, por favor. Ok, posso continuar? Obrigado, doutor. Então, nesse levantamento que foi realizado entre os dias 7 e 15 de outubro, nós levantamos algumas solicitações quanto das necessidades dessas APAES, quanto à questão dessas contratações. Em relação ao profissional de fonoaudiologia, hoje nós teríamos a necessidade das APAES de Santa Catarina de contratação imediata de mais de 56, 56 vagas para o profissional de fonoaudiologia nas APAES do Estado de Santa Catarina. E quanto ao terapeuta ocupacional, são 64 vagas que as nossas instituições precisam cobrir. Isso dentro de 123 APAES que nos responderam ao questionário. Então, existe uma demanda grande. Considerando ainda que isto seria a demanda, não cobriria, digamos, a demanda reprimida, como a Simone colocou, a APAES de Jaraguá do Sul, se fosse cobrir a demanda, ela teria que contratar um número bem maior de profissionais do que de repente agora teria essa necessidade. E essa necessidade ela vem de encontro à condição financeira da instituição de realmente estar contratando, fazendo novas contratações. Com relação ainda a esse levantamento, na sua maioria a carga horária necessária para a contratação seria de 20 horas, algumas instituições com mais de 20 horas e umas poucas instituições com menos, com cargo horário inferior a 20 horas semanais. Em algumas situações isso acaba dificultando também as contratações porque às vezes fica difícil você contratar por apenas 10 horas semanais ou 6 horas semanais. Observamos também disparidades com relação a salários e benefícios oferecidos por cada instituição. Então, existe realmente diferenças significativas com relação a essa situação também, como já foi levantado antes. Mas, a gente gostaria de ressaltar como já foi falado, a importância desses profissionais dentro dos quadros das APAES. Não só, hoje a gente está debatendo aqui a importância do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, mas nós temos outros profissionais dentro da equipe mínima e suplementar do SUS, da portaria que prevê a portaria do Ministério da Saúde. Então, nós temos fisioterapeutas, enfim, médicos, fora aqueles profissionais que não fazem parte dessas equipes da portaria, do Ministério da Saúde, como nutricionistas, técnicos de enfermagem, enfermeiros, odontólogos, enfim, nós temos uma vasta gama de profissionais que são importantíssimos dentro das nossas APAES e a de terapia ocupacional e de fonoaudiologia são, sem dúvida alguma, profissionais importantíssimos. E agora, gostaria de falar não como a federação, mas como profissional, como o Jean. Minha formação é fisioterapia, eu tenho mais de 20 anos de APAES, fui coordenador de equipe SUS, de equipe multiprofissional, multidisciplinar, e hoje na gestão de uma APAES. Então, realmente, eu tenho, pela minha prática, pela minha experiência, que exaltar a necessidade e a importância desses profissionais. E, realmente, como foi falado, a questão de formação e de valorização profissional são muito importantes para essa categoria. Mas, é imprescindível que os nossos usuários e as nossas famílias tenham esses atendimentos, todos, em ação conjunta e coordenada, para que a gente possa oferecer reabilitação de qualidade e sucesso de evolução clínica para todos os nossos atendidos. seria isso. Obrigado. Obrigado. Bem em cima da hora mesmo. Agradeço. Valeu. Acho que foi bem explicativo a descrição do nosso amigo Jean. Agora, vamos ouvir a senhora Katia Purnhagen. Purnhagen. Agora, alemão, teve a a Ângela Marina Queche. É isso, né? Então, Katia, a palavra é tua. Presidenta da ASCA. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Então, primeiramente, então, me apresentar. Eu sou a Katia. Estou aqui representando a ASCA, Associação Catarinense de Autismo. Sou Loura, ainda um pouquinho, né? Tenho os fiozinhos brancos já também. Olhos azuis. Eu tenho 1,78m de altura. Estou vestindo uma camiseta branca com um casaquinho preto e atrás de mim tem uma parede branca. Parabenizar aí a Comissão da Pessoa com Deficiência do Estado de Santa Catarina. Parabéns, deputado Vicente, por essa iniciativa. realmente viemos sentindo essa dificuldade, sofrendo realmente na pele dentro das nossas instituições, né? A falta desses profissionais. Eu acho que foi muito bem colocado aqui as necessidades, né? Para que a gente consiga suprir esse momento de da falta, né? digamos assim, tanto da da fonodologia, dos fonos, como dos terapeutas ocupacionais, que são imprescindíveis, profissionais imprescindíveis dentro das nossas instituições. A gente vê enquanto instituição, aqui, falando um pouquinho aqui da da instituição que eu coordeno, Ama Balneário Camboriú e Itapema, estamos tendo, né? Muito incentivo, digamos assim, da parte educacional e precisamos pensar diante desse número crescente de pessoas com autismo sendo diagnosticadas esse incentivo na área da saúde, tanto quanto esse número vai crescendo diante dos diagnósticos que são feitos também, né? Então, eu acho que a gente está demorando, digamos assim, a buscar essas soluções. Nós, enquanto entidade, temos muitas dificuldades para conseguir manter as nossas associações, né? A gente acaba trazendo o nosso trabalho diante de muitas vontades e dos anseios de todas essas famílias que nos procuram e nos buscam, né? Por falta, digamos assim, desses atendimentos e a gente está aqui, claro, disponível a isso, né? E precisamos, então, ampliar essas questões. Penso, sim, que precisamos de um incentivo na área do governo do Estado em relação aos cursos, né? Se a gente for pensar o curso de terapia ocupacional dentro do Estado de Santa Catarina, pelo meu entendimento, nós tínhamos em Joinville e não temos mais, então, nem o curso nós temos aqui dentro do Estado. Precisávamos fazer esse incentivo, né? Para que tivesse o curso aqui dentro, me perdoem se de repente tenha, né? Eu não tenho conhecimento e que a gente pudesse, sim, valorizar não só o terapeuta ocupacional, o FONU, né? Mas todos que trabalham diretamente com as pessoas com deficiência. Essa questão desses salários que não são igualitários traz um prejuízo enorme para nós, enquanto instituição. como eu falei no início, a gente acaba se disponibilizando de uma forma ou outra a atender essas crianças, essas famílias, porque a gente sofre junto com eles, né? Na pele. E só que não podemos mais pensar dessa forma. Nós temos que pensar avançar, né? E nós não podemos mais, enquanto instituição, trabalhar com profissionais contratados. Isso não existe mais. mas temos sim que cada vez mais pensar nesse incentivo, né? E juntos aqui vejo que a gente vai conseguir achar essa solução, porque temos aí, olha, quantos números que foram colocados, né? Das nossas APAES, assim também não diferente dentro das nossas AMAS, né? Porque nós estamos aí com diversas AMAS oferecendo o serviço, com números enormes em atendimento, números enormes de crianças nas filas de espera, né? E o profissional, digamos assim, todos são muito importantes dentro desse corpo clínico, mas um dos profissionais, né? Com uma grande responsabilidade é o profissional da área da fonoaudiologia, né? Então, sempre tem aquele pai ali e meu filho vai falar e meu filho vai falar, então olha todo esse compromisso que esse profissional tem. Não só adiante disso, né? Bom, não vou me estender muito, acho que foi muito bem colocado aqui pelos profissionais da área, né? Das dificuldades que são encontradas e de todo o compromisso que tem diante da sua formação, né? A qual escolheu. Deixo aqui o meu pedido, né? E a minha solicitação de que a gente juntos possa achar alguma forma, né? De poder fazer com que isso venha a melhorar e isso não é pra amanhã, isso é pra hoje, né? E que isso aconteça o mais breve possível. As nossas crianças anseiam, né? Por esse atendimento, as instituições estão muito preocupadas porque não conseguem prestar um atendimento de qualidade, né? Estão sim prestando, mas com a dificuldade desses profissionais que fazem toda a diferença dentro do tratamento de uma pessoa com autismo e sendo dessa forma, nós estamos aqui em atendimento, tem uma forma aqui inclusive atendendo uma das nossas crianças aqui, né? Estão passando aqui. Então, pra vocês verem que a gente tá exigindo, digamos assim, né? Do profissional até cumprir, a gente tá pagando horas extras pra esse profissional conseguir concluir, né? Com a sua, com a nossa demanda, digamos assim, das crianças atendidas aqui dentro da instituição. Gostaria de brevemente falar em relação a essa questão dos profissionais contratados. Nós tivemos, inclusive, uma chamada do Ministério Público, porque é uma balneária, nós temos todos os profissionais CLTs, né? Então, todos em registro e em carteira. nós temos alguns convênios que conseguem contemplar isso e um deles também junto à Fundação Catarinense, né? Nós ficamos muito agradecidos que conseguimos oferecer um trabalho de excelência e também conseguimos oferecer uma situação financeira agradável, não adequada, mas agradável pros profissionais que atuam aqui na instituição, já bem diferente da AMA, nossa filial em Itapema, né? onde os profissionais estão como contratados. Diante disso, nos traz muita dificuldade pra conseguir manter a nossa instituição, né? Até porque com essa rotatividade de profissionais que existem, a gente acaba sendo até em alguns momentos colocado de que talvez nós não estejamos oferecendo um atendimento de qualidade ou tendo um ambiente de qualidade pra esses profissionais, né? E que não é esse o caso. A gente tem sempre, sim, ambientes muito aconchegantes, muito, de muito acolhimento, né? E, então, assim, deixo aqui algumas falas, alguns pensamentos, daria pra falar, né? Muitas coisas aqui diante do que a gente tá trazendo hoje, mas deixo aqui a minha solicitação, né? E os meus anseios aí também diante das pessoas com autismo e, né? Fazendo o meu pedido junto aos colegas aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Kátia, pelo seu pronunciamento. Passo ato contínuo à nossa amiga Jeanne Rau Propstleit, que vai tecer os seus comentários representando a Fundação Catarinense de Educação Especial. Ela que é diretora de ensino, pesquisa e extensão dessa importante instituição. Já de cara, mando um abraço pra Janice, né? Janice, que é uma pessoa que deixou um trabalho importantíssimo aqui na comissão e que hoje preside a Fundação. Qual a palavra, Jeanne? Boa noite, né? Cumprimentando o deputado Vicente Caropres, eu cumprimento a todas as outras autoridades e aos colegas que estão participando nessa noite, adentrando a noite e discutindo a importância do papel dos profissionais da área da saúde. Eu sou loira, típica alemã, cabelo loiro, olhos azuis, 1,78m, estou trajando um terninho rosa, uma camisa, uma blusa preta de bolinhas brancas, estou na minha sala, na Fundação, no qual, nos fundos, numa parede branca, eu tenho alguns quadros sobre a prevenção e a inclusão. Eu tenho um sinal para a comunidade surda, que é o J, na altura do peito. Vendo as falas dos colegas, eu me reporto há 26 anos que eu trabalho na educação especial e eu lembro que quando a gente começou a trabalhar, nós tínhamos um fisioterapeuta, terapeuta ocupacional nem existia ainda na profissão, a Fono estava em processos ainda de formação, nós não tínhamos isso, e muitas vezes esses profissionais atendiam uma vez por semana e vinham, passavam orientações para que nós, professores, dessemos continuidade ao atendimento que eles tinham essa realização. Depois foram vindo os centros de reabilitação, vieram as qualificações profissionais, as universidades formadoras. Seria muito desonesto da minha parte aqui, questionar a importância, como diretora de ensino, como o deputado colocou, nós temos mais de 223 instituições, então eu tenho fonoaudiólogos que trabalham na área da deficiência intelectual, na área do autismo e na área da surdez, quando eu ouso falar em implante coclear, a gente sabe da dificuldade que muitas vezes as crianças fazem cirurgias, colocam implante e não tem um fono para continuar o processo terapêutico. Terapêutico ocupacional, tão falado na questão da integração sensorial, hoje atividade de vida prática, passam pela atividade desse profissional, precisam da orientação e aí vem a deficiência visual associada com todo o processo que ele precisa de orientação, orientação e organização espacial. Fisioterapeuta também tem uma necessidade e outros todos profissionais. Hoje nós atendemos 6 mil crianças no programa de estimulação no estado de Santa Catarina. Nós iniciamos o ano com 5 mil, tivemos até agora um aumento de mil crianças, aliados a um processo de pandemia onde a gente teve contratação muito de alguns profissionais dessa área também pelos processos de saúde, onde a gente viu a escassez desse profissional, sabemos também da questão da dificuldade financeira, nós mesmo no quadro da fundação temos a falta desses profissionais até por uma questão de valor de salário no qual a gente vem discutindo e vem procurando melhorar, mas assim, dentro desse programa que eu chamo da estimulação que fora todo o processo reabilitatório que é contínuo e aí vem a importância desse trabalho. Hoje as famílias acreditam nas instituições, nós somos os primeiros a acolher essa família, é o primeiro contato, então toda orientação e o sucesso dessas pessoas para a sua vida dependem desses profissionais, então por isso a importância. Tivemos avanços sim com a contratualização do SUS, acho que foi um avanço enorme para as instituições, ainda nem todas, isso eu vou deixar para o nosso colega Ramon da Secretaria da Saúde falar que ele cuida disso e ele foi uma pessoa que lutou muito para que as APAES estivessem esses processos, mas sabemos que também existem políticas de nível federal que estão paradas e que isso não vem acontecendo. Outra questão que a gente não pode deixar de dizer é a questão da sobrecarga do profissional, muitas vezes ele para conseguir permanecer atendendo na instituição especializada, ele associa com o seu horário particular na sua atividade particular, então ele chega muitas vezes sobrecarregado, o que não é justo, o que o certo seria a gente poder estar dando um contato. Nós gostaríamos muito de poder ajudar mais, a Fundação vive, acho que a Educação Especial vive um momento ímpar na sua história, porque a gente já teve que passar também muita peneirinha e chapeuzinho pedindo e neste momento a gente vê essa valorização de investimento, não só no profissional, mas também assessorando na implementação de salas de psicomotricidade, salas de integração sensorial, onde a gente viu a dificuldade de ter o profissional, eu não posso autorizar uma sala de integração sem o TO responsável, sem concurso que ele possa estar utilizando essa metodologia, então a gente viu. O nosso convênio é recursos da educação, nós temos o CAESP, que é o Centro de Atendimento Educacional Especializado, no qual a gente pode estar provendo recursos para a área da educação, mas somos parceiros para buscar uma discussão, para buscar uma reflexão e uma melhor garantia desses profissionais nas instituições, Então, seria essa minha fala nesse sentido, buscar esse reconhecimento, essa garantia da permanência por um trabalho que vem sendo feito com qualidade no nosso Estado, os números comprovam, as instituições estão aí com uma carga e aí, quando eu falo não só na avaliação e no atendimento, que a gente tem fila de espera de avaliação, e quando eu me preocupo, ah, nós vamos terminar a fila de avaliação, a gente aumenta a fila dos programas de estimulação, falta de espaço físico e outras questões que as instituições fazem, mas é um trabalho de excelência, um trabalho de qualidade e estamos à disposição no que a gente puder colaborar para que esses profissionais permaneçam nas instituições. Muito obrigada. Obrigado, Jeane, pelo pronunciamento muito esclarecedor. E até uma dose boa de incentivo também, muito bom, muito bom. Botar coisa positiva também, é importante. Vamos ouvir agora o Conselho Regional de Fonoaudiologia, terceira região, Crefono, a Jaqueline Maria Ijuim. Uma palavra à vossa senhoria. Está ligado já? Tudo bem falar com a máscara? Todo mundo escuta? Está ok, então. Boa noite. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou Jaqueline, Maria Uliane Ijuim. Tenho cabelo castanho claro, já misturado com fios brancos. Estou hoje usando uma tiara. uso óculos com uma armação clara. Estou com uma camiseta vermelha com bola preta, um colar e um terninho bege claro. Estou aqui na sala de audiência das comissões. Em nome do Conselho Regional de Fonoaudiologia, eu gostaria de agradecer e parabenizar ao deputado Vicente Caropreso, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, pela iniciativa, pela tão importante iniciativa desta audiência pública, que teve como o tema a importância da intervenção especializada de fonoaudiologia e terapia ocupacional. mas nós poderíamos abranger a importância da intervenção especializada de todos os profissionais da saúde, porque a gente viu aqui o debate fono e teó, mas a gente sabe que as instituições, tanto a PAI como as AMAS e as outras instituições que atendem a pessoa com deficiência, ela tem falta de todo profissional, e a rotatividade desse profissional também é muito grande, como a gente viu aqui, principalmente devido ao baixo salário, as APAI, as AMAS, infelizmente, não conseguem competir com outros empregos, mas eu gostaria também de trazer aqui não só o problema da falta desse profissional fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional nas APAIs e nas AMAS, nessas instituições, mas sim também nas prefeituras, porque a prefeitura, os centros de saúde da prefeitura, ele também recebe uma parcela dessa população, né, e o número de fonoaudiólogos e terapeuta ocupacional deve ser mais baixo ainda, mas de fonoaudiólogo nas prefeituras é muito grande, desculpa, é pequeno e a lista de espera muito grande. Eu fiz uma consulta pequena nesses últimos dias, na prefeitura de Chapecó, nós temos cinco fonoaudiólogos, eles estão atendendo, estão chamando as pessoas da lista de espera de 2019. Joinville, que tem um número bom de fonoaudiólogos, nós temos em média 30 fonoaudiólogos, tem uma lista de espera de mais de 2 mil pacientes. Florianópolis, que também tem pouquíssimos fonoaudiólogos, também uma lista de espera enorme. E o que acontece nesses casos? As fonoaudiólogas, desculpa, tem que atender 30 minutos cada paciente. Impraticável, né? É muito difícil isso. Mal dá para ter um vínculo com esse paciente, e isso uma vez por semana, que é o mesmo que acontece nas APAES, nas AMAS, e a gente sabe que esse paciente, o vínculo é fundamental e ele precisa de mais tempo e mais sessões terapêuticas. Então, esse também é um grande problema. Por que também? Porque muito profissional da prefeitura, muito concursado da prefeitura, às vezes, é cedido por uma instituição dessa. nós temos caso na prefeitura de Massaranduba que a fonodióloga da prefeitura é cedida para a PAI, ela trabalha na PAI. Então, a gente também tem isso. Então, de repente, se nós tivéssemos mais concursos, mais abertura de concursos, diminuiria essa demanda. E a gente, de repente, também poderia diminuir um pouquinho a demanda das APAES. A Simone de Jaraguá falou, o crescente número de procura de pacientes. Por quê? Será que é só pela questão dos esclarecimentos que a população está ficando mais esclarecida? Não. Não é só isso. A diminuição do poder aquisitivo da população que faz com que ela não tenha dinheiro para pagar um profissional particular, então isso acaba aumentando a demanda dessas instituições públicas, aumenta a demanda nas prefeituras. Então, um público que, há cinco, seis anos atrás, estava em atendimento particular, hoje, talvez, não tenha mais condições. A gente sabe que essa questão da parte financeira tem piorado bastante. Então, nós temos tanto reclamação de falta de fonodiólogos nas prefeituras, com cursos pouquíssimos, com salários bem abaixo também as próprias prefeituras. Florianópolis atende hoje, cada fonodióloga, 16 pacientes ao dia. 30 minutos corrido, 16 pacientes. E ainda elas têm que achar tempo para fazer o planejamento terapêutico, que isso é fundamental, fazer os relatórios, fazer as anotações de prontuário, porque isso nós temos que fazer, e qualquer instituição tem que fazer o prontuário, tudo isso demanda tempo. E a capacitação desses profissionais? Muitas vezes elas não conseguem liberação para poder fazer a capacitação. Então, essas são questões fundamentais que eu acho que a gente tem que ver também. Tanto a instituição precisa do profissional, mas nós temos que pensar também que muita dessa parcela está na prefeitura, está nas UBS, nos centros das prefeituras, e que também não tem esse profissional. Então, nós estamos pensando em atenção básica, atenção básica. A partir do momento que eu investir nessa atenção básica, nós diminuímos a demanda. É a estimulação, é a prevenção, é a orientação. Então, era isso que a gente gostaria, como conselho, trazer para vocês, que é essa questão de, tanto nas instituições, existe a falta do profissional, mas também nós temos na questão das prefeituras, que não tem também esse, muitas prefeituras, ou não tem o profissional, ou são poucos profissionais. Fora condições de trabalho também, que tem muita reclamação dos profissionais. Muito obrigado à Jaqueline e Juim, que é a vice-presidente do Conselho Regional de Fono Audio. Obrigado pela valorosa participação. eu passo agora para o Conselho Regional de Terapia Ocupacional, Crefito, décima região, passar direto para o diretor, Adriano Slongo, e também que vai dividir o tempo com a Luciana Stout. Por favor. Deputado, boa noite a todos que nos assistem e estão nessa sala. Em nome do doutor Sandro Val, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, agradecemos o convite, gostaríamos de enaltecer o tema, uma bela escolha para uma audiência pública e de grande importância quando falamos em saúde pública. Deputado, se levarmos em conta as falas dos nossos colegas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, as instituições como a PAE, as federações, a ASCA e a Fundação da Educação, nós vemos que, em todas as falas, o problema é o mesmo. Uma baixa remuneração desses profissionais e uma falta de incentivo. então, são dois temas que eu acredito que deveríamos agora nos debruçar e debatê-lo melhor para acharmos essa solução. vemos também que é uma grande importância trabalharmos a curto prazo com algumas leis que propiciem piso salarial para esses profissionais. É uma maneira, uma forma de conseguirmos reter, manter esses profissionais nessas instituições, até mesmo nas prefeituras. é de grande importância e de grande valia. Eu vejo que, a curto prazo, nós teríamos que pensar e nos organizarmos para isso. A médio e a longo prazo, poderíamos pensar também em cursos de formação, em incentivos para cursos, abertura de cursos de formação para esses profissionais. Um dado que a Federação das APAES nos traz, nosso colega Jean Marcos, ele fala que tem a carência de 56 vagas para fone e 64 vagas para terapeutas ocupacionais no estado de Santa Catarina. Então, isso demanda também uma formação pequena desses profissionais, juntamente com a baixa remuneração. Então, é importante trabalharmos esses dois tópicos. aproveitando a oportunidade, gostaríamos de deixar registrado também que existe uma APL, a APL 1731 de 2021, que foi proposta pelo senador Ângelo Coronel, que estabelece o piso salarial para os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Então, é de grande importância que essa casa nos auxilie também para a aprovação desses projetos, ao qual nos dará subsídios para que nós consigamos, daqui para frente, reter mais esses profissionais nessas instituições, ajudar melhor essas famílias. E vou fazer uso de uma frase que a Renata de Imbituba proferiu nessa audiência e ajudar o amor da vida de alguém. Eu acredito que isso é importante e resume a importância desses profissionais e desse debate, dessa audiência, hoje, nessa data e neste local. E eu gostaria de passar a palavra para a nossa colaboradora, doutora Luciana Stauts, que faz parte da Secretaria Especial da Terapia Ocupacional do CREFITO-10. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos. Gostaria também de agradecer agradecer ao deputado doutor Vicente Caro Prezo pela iniciativa e por esse olhar sobre as nossas profissões. Meu nome é Luciana, eu tenho cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo uma roupa, um blazer preto, camisa preta, calça preta. Estou na sala de reunião da comissão, presente. Eu vou trazer aqui alguns dados de levantamento, uns dados levantados pelo conselho, que a gente vai fazer uma matemática aqui sobre o quantitativo de terapeutas ocupacionais no estado de Santa Catarina. Então, hoje, atualmente, a gente conta com 692 terapeutas ocupacionais no estado. 692. Desses 692, 65% estão concentrados em apenas 10 cidades. Eu vou falar as três primeiras aqui só. Joenville, nós temos 225, Florianópolis, 60, e Jaraguá do Sul, 40. E nós contamos aí, nós temos 295 municípios no estado de Santa Catarina, e desses 295, apenas 119 têm terapeutas ocupacionais. Então, se a gente for pensar aí no quantitativo das nossas conveniadas, a conta não vai fechar, que são 223, 223 instituições parceiras conveniadas que necessitam do terapeuta ocupacional. ocupacional. Então, hoje, nós sabemos que só temos terapeutas ocupacionais em 119 municípios. E, desses 119, 62 municípios contam apenas com um terapeuta ocupacional no município. Então, assim, não tem como dar conta dessa demanda. Então, aí, a gente tem uns dois fatores que desencadeia isso. Uma é o salário abaixo do que o profissional ganha de forma autônoma. Ele, logicamente, vai preferir atuar numa clínica, num consultório onde ele vai ter um retorno financeiro muito maior. E a outra pouca oferta de curso de terapia ocupacional. Hoje, nós contamos apenas com uma instituição que oferece o curso no estado de Santa Catarina. Temos, atualmente, 38 acadêmicos somente. Inclusive, essa instituição, ela precisa de incentivo. É até uma guerreira, sim, porque está aí na luta ainda. e nós temos que olhar para essas situações. Inclusive, não temos nenhum curso de terapia ocupacional numa universidade pública do estado. A gente até conta com o apoio do legislativo para essa causa, que seria muito importante para a gente. E aqui, como os colegas citaram, a importância da terapia ocupacional, é inquestionável. Nós somos essenciais dentro da equipe multiprofissional. Trabalhamos com a avaliação hoje dentro do, com a crescente, com o crescente diagnóstico com crianças dentro do transtorno do espectroautismo. essas crianças, elas têm que ser avaliadas também pelo terapeuta ocupacional. A gente está aí com avaliações diagnósticas e essa parte sensorial, que é a parte que compete ao terapeuta ocupacional, essa parte sensorial está passando batida. Eles não têm avaliação nesse sentido. Nós temos a integração sensorial, que é prática baseada em evidência, que é de exclusividade do terapeuta ocupacional. Já foi cientificamente comprovado que os benefícios é eficácia do tratamento. Então, a gente precisa olhar para essa causa. Então, a gente conta aí com, não sei, vai sair algum encaminhamento que seja nesse sentido. Precisamos formar terapeutas ocupacionais, porque hoje os que têm, a gente conta com profissionais que vêm de outros estados para trabalhar aqui, e uma forma de dar uma remuneração melhor, isso iria atrair os profissionais de fora. Seria uma medida emergencial. Em segundo plano, a longo prazo, abertura de cursos para a gente formar os nossos terapeutas ocupacionais. Então, seria nesse sentido. Quer complementar mais alguma coisa? Não sei se tem mais algum tempo. Eu agradeço demais a participação do Crefito e muito esclarecedor também abriu uma série de questionamentos importantes. Nós vamos agora ouvir a coordenação do curso de Fonoaudiologia da Univalde Itajaí, senhora Indiara de Mesquita Fialho. Por favor. Boa noite a todos. Cumprimento o doutor Vicente, em nome dele e todos os participantes. Meu nome é Indiara, sou coordenadora do curso de Fonoaudiologia da Univalde, onde trabalho há 28 anos. Eu tenho pele branca, olhos castanhos, estou usando uma blusa verde bandeira e tenho 1,53m apenas. Eu estou na Univalde, na minha sala e ao fundo tenho um banner do curso de Fonoaudiologia. Agradeço a oportunidade de estar aqui representando as graduações em Fonoaudiologia. O curso de Fonoaudiologia da Univalde tem 5 anos de duração, com uma carga horária grande realizada em estágios e instituições como a PAI, AMA, entre outras, que atendem pessoas com deficiência. Essas instituições são um espaço importante de empregabilidade, porém, ocorre que com o passar do tempo a demanda por profissionais fonaudiólogos aumentou muito. Um dos fatores foi o aumento de diagnósticos de casos de autismo, casos esses onde a atuação do Fonoaudiólogo é imprescindível. Diariamente recebo aqui na coordenação duas ou três solicitações de indicações de Fono para esses espaços. Observo que na maioria das vezes os salários são baixos e não tenho quem indicar, pois nossos alunos na sua maioria saem da universidade já empregados. Formamos em média 25 alunos por ano. Então, por que estamos tendo tanta dificuldade para ter fonaudiólogos nessas instituições? Poderíamos pensar que temos poucos cursos de fonaudiologia em Santa Catarina, somos três, mas parece que essa não é a questão, pois não completamos as vagas anuais que ofertamos e teríamos possibilidade de ofertar mais se houvesse mais procura. Conversei com vários profissionais que trabalham ou trabalharam nessa área e eu vou trazer aqui trechos das falas deles porque penso que essa é a melhor forma de entender o problema. Vejo que o que eu vou falar já foi falado por muitos de vocês aqui e as coisas vão se fechando. Lembro que esse é um recorte da realidade. A primeira questão que aparece na fala das pessoas com quem eu conversei é a questão salarial e talvez o principal aspecto. Mas ela está dentro de um contexto maior de valorização do profissional e da sua atuação. Uma profissional fez o seguinte relato as instituições não estão conseguindo atrair esses profissionais mesmo os recém-formados os salários não são interessantes. Além disso a qualificação para atender essas demandas específicas é fundamental e o investimento nessa formação por parte do próprio profissional é alto. Veja que as FOMOS não estão mais aceitando empregos que pagam mal o trabalho demanda muito raciocínio é muito cansativo e não temos retorno financeiro. Fecha aspas. Outro aspecto levantado é a alta demanda de atendimentos o que leva à exaustão do profissional. Isso pode estar relacionado ao número pequeno de fonodiólogos contratados em relação ao número de pessoas que devem receber atendimentos e em relação a isso duas profissionais falam o seguinte abre a aspas casos graves estão sendo atendidos a cada meia hora as agendas são cheias a demanda gigantesca engole o profissional e sua motivação em trabalhar não há espaços remunerados para discussão de casos entre a equipe. e nesse aspecto acho que vale ressaltar que a forma de financiamento do SUS por produção ela mata o profissional ela diminui a qualidade dos atendimentos e o que conta é quantos atendi e não como atendi e teriam muitas outras formas do profissional fonodiólogo trabalhar dentro de uma instituição que não só atendendo a cada meia hora talvez ele pudesse ser muito mais bem aproveitado continuando nas falas aqui dos profissionais os salários são muito baixos e há uma cobrança imensa por produção de atendimento quando me formei diz uma delas trabalhei em duas instituições com um salário bem abaixo do que seria viável carga horária exaustiva com muito trabalho fora da instituição laudos relatórios reuniões outro ponto a ser destacado é a necessidade de estar se atualizando constantemente a formação não acaba no dia da formatura o fonodiólogo é um profissional que está constantemente se atualizando devido a especificidade de cada caso atendido e reclamam então da falta de apoio financeiro também para essas capacitações e formações os profissionais também reclamam da falta de condições de trabalho pela falta de materiais específicos para realizar os atendimentos abre aspas a necessidade de financiamento para recursos de materiais específicos para atuação fonodológica nem todas as instituições têm recursos para trabalhar por exemplo com tecnologia assistiva ou mesmo equipamentos específicos para atuar quando faz dia às vezes faltam até brinquedos para terapia um profissional relata então no meu primeiro trabalho eu tive que comprar alguns materiais para atuar minimamente outro fator desmotivador é a falta de um plano de carreira abre aspas acredito que um plano de carreira dentro dessas instituições seja importante até para a permanência desse profissional que já está qualificado para atender pessoas com deficiência essa qualificação requer uma formação continuada e formações complementares que são onerosas as fonoaudiólogas que estão há alguns anos trabalhando na instituição recebem o mesmo que estão entrando outro profissional relata o fato da instituição não possuir plano de carreira torna grande a rotatividade de profissionais ficamos exaustos pela demanda e desanimados pela desvalorização eu diz ela me apaixonei pela educação especial e não queria sair mas se eu tiver uma oportunidade melhor eu irei sem pensar duas vezes tudo isso que eu trouxe aqui que são falas de colegas interfere diretamente na qualidade do atendimento prestado às pessoas com deficiência que merecem o melhor atendimento penso que estarmos aqui hoje é um passo importante para mudar essa realidade e a síntese de tudo que eu falei é a demanda por fonoaudiólogos é enorme a falta desses no mercado de trabalho apesar de termos apenas três cursos em Santa Catarina as vagas não são preenchidas os fonoaudiólogos buscam maior valorização e isso passa por melhores condições de trabalho incentivo para a realização de capacitações especializações e salários compatíveis com a complexidade da atuação tenho certeza que essa valorização fará também com que mais jovens venham para a universidade cursar fonoaudiologia aumentando aumentando a oferta desse profissional no mercado era isso que eu tinha para falar muito obrigada pela oportunidade muito obrigado e parabéns Indiara pela forma muito incisiva do seu posicionamento a respeito das causas e das dificuldades eu passo para o penúltimo o penúltimo pessoa que está mapeado para se posicionar a Priscila Mortilho Deude coordenando o coordenação do curso de terapia ocupacional da faculdade Guilherme Guimbala de Joinville por favor Boa noite boa noite a todos estão todo mundo me escutando bem então primeiramente quero agradecer ao convite por essa comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência ao doutor deputado Vicente e por estar nos colocando também nessa discussão tão importante da participação e do terapeuta ocupacional e do fonodiólogo nos campos de atuação diversos que nós temos então a fala da doutora Indiara chegou muito vai ser muito próxima da minha doutora Indiara somos o único curso do estado de Santa Catarina que oferece o curso de terapia ocupacional agradeço até a doutora Luciana Stout por ter trazido a palavra dizendo lembrando sobre a nossa instituição estamos há mais de 30 anos há mais de 30 anos formando terapeutas ocupacionais temos formados como a doutora Luciana até trouxe 692 profissionais de terapia ocupacional só que realmente a gente fica se perguntando as mesmas questões que a doutora Indiara trouxe sobre temos tantas vagas sobrando no mercado e não temos a quantidade de profissionais acessando esses locais de atuação isso nos chama atenção nós também por sermos o único curso do estado de Santa Catarina também não conseguimos entender como os acessos cada vez estão menores e hoje todos os nossos estudantes que têm saído da instituição eles saem podendo escolher o local para trabalhar eles estão escolhendo então eles até estão numa vantagem de poder dizer que esse salário eles não querem que está abaixo da tabela eles estão podendo fazer isso mas a gente também percebe que as pessoas não vêm buscar terapia ocupacional também tem aquela questão do desconhecimento muitas pessoas não conseguem saber só sabem quando conseguem ter ou precisam da terapia ocupacional aí começam a conhecer mas a gente percebe que essa falta de conhecimento muitas vezes é a falta também de melhores condições de trabalho melhores condições salariais melhores ofertas em concursos públicos quase não saem vagas para terapeutas ocupacionais quando sai é uma vaga duas vagas então assim não se torna atrativo o piso salarial é muito baixo né então tudo isso acaba desmotivando a pessoa acessar o curso de graduação né pra fazer pra quê pra ter que tipo de retorno se às vezes fazer um curso técnico você vai ter muito mais retorno financeiramente do que um curso de graduação e a terapia ocupacional né eu sou terapia ocupacional eu sou formada pela pela CE né faculdade Guilherme Guimbal há mais de 13 anos então a gente sabe que é uma faculdade que tem realmente uma tradição a gente na pandemia batalhou estamos aqui firmes e fortes ainda mantendo os alunos né inclusive estamos na nossa semana acadêmica ela está lá acontecendo quando estou aqui falando com vocês ela está presencial estamos ali ainda lutando para manter a nossa profissão viva que é tão bonita né é uma profissão tão importante e a gente vê assim o quanto a terapia ocupacional e a Fono também casam nas suas ações são duas profissões muito importantes também atuando juntos e além de eu estar na gestão do curso de terapia ocupacional eu também estou na coordenação do núcleo de educação especial da secretaria de educação do município de Joinville e ali dentro de todas as nossas escolas municipais né dentro das crianças que são público alto da educação especial a gente vê a grande demanda que nós temos de famílias que precisam acessar os serviços de terapia ocupacional e fonoterapia e não conseguem acessar esse serviço às vezes estão numa fila de espera de dois a cinco anos para acessar esses serviços porque não temos profissionais suficientes para atender esse público né então só se a gente já tivesse terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para atender só a demanda das nossas crianças das escolas públicas a gente já teria que ter muitas vagas para esses dois profissionais né então a gente fica essa pergunta que não quer calar né porque temos curso a gente precisava também que os cursos fossem abertos em outros locais né acho que teve a Uniplac em Lages de terapia ocupacional mas ela veio a fechar e só ficou a CE mas as instituições públicas realmente em nível de Santa Catarina não tem né Joinville é a única faculdade que a guerreira para pegar para fazer o curso foi a CE mas as outras instituições não entendem essa necessidade então eu também venho aqui até fazendo um apelo a vocês para também tentar nos ajudar nessa divulgação enquanto profissão enquanto instituição enquanto a ofertante deste curso porque assim a minha caixa de e-mails né enquanto gestão do curso toda semana brincando eu não sei se a dona Indiara tem a mesma doutora Indiara tem a mesma situação vem pedidos para ajudar a divulgação de vagas de trabalho né e a gente não consegue eu divulgo entre os meus alunos a gente não consegue fechar e dessa forma do jeito que está com poucos acessos que como a doutora Luciana mesmo trouxe nós estamos hoje com todas as turmas com 38 cursos com 38 estudantes isso é muito pouco né então assim nós ofertamos por turma 60 vagas né quando eu me formei anos atrás 13 anos atrás a minha turma já se formou com 35 alunos acessaram 60 e se formaram 35 então a gente vê e quando a doutora Indiara trouxe as falas das pessoas dos profissionais é o que a gente vê o que os nossos colegas os nossos egressos falam o mercado não está atrativo né é porque as pessoas gostam a gente ama a profissão quando a gente escolhe entrar e terminar é porque a gente ama e a gente quer vestir a camisa literalmente para colocar a profissão porque a gente sabe da importância da profissão da terapia ocupacional tanto da fonoaudiologia também mas a gente vê o desconhecimento fiquei um pouco surpresa de ter colegas pessoas né que são à frente de instituições de não saberem que tem um curso ofertando terapia ocupacional em Santa Catarina sendo o único né então isso me preocupou né como que as próprias instituições também não desconhecem que é um curso que forma esse profissional né então talvez essa ajuda nós colaborativamente aqui nos ajudarmos de todos nós ajudarmos a fazer esse movimento de divulgar que existe o curso para a gente poder ter mais estudantes mais formandos né mais profissionais no mercado de trabalho né mais vagas e aí também abrir outros cursos em outros locais né porque é dessa forma que a gente vai conseguir atender as entidades que estão aqui trazendo esse apelo né para poder ter esse profissional dentro das suas instituições também porque eu enquanto coordenadora de curso professora da instituição também né nós mudamos a matriz curricular olhando para o mercado de trabalho né o que que tem de mais novo nós estamos trazendo para a faculdade né inclusive a nossa semana acadêmica agora está falando nosso tema é sobre mercado de trabalho inclusive o doutor Sandro Val esteve aqui ontem fazendo abertura trazer esse tema aqui para a gente então a gente vê assim que nichos tem em Joinville nós temos terapeutas ocupacionais nos CAPS nos CRES nos NASF né temos dentro da própria Secretaria de Educação mas temos poucos né a gente vê os concursos como eu repito está muito tímido então a gente precisa de vocês né deputados né o Legislativo que nos ajudem nessa divulgação mesmo né porque a gente sabe que o curso tem qualidade a profissão faz a diferença Priscila eu preciso que tu que tu concluas o teu pensamento por favor ok o tempinho está passando né mas basicamente é isso eu agradeço a oportunidade de estar podendo falar enquanto representante de um curso de graduação que é o único de Santa Catarina né temos um conceito quatro pelo MEC e temos vagas sobrando né e precisando de candidatos para estar fazendo participando da graduação para estar acessando o mercado de trabalho que está com vagas sobrando está super aquecido então agradeço a participação e me coloco à disposição se alguém quiser vir conhecer também a instituição e saber um pouquinho mais tá bom obrigado muito obrigado Priscila e a faculdade eu sempre erro desculpa eu sempre chamo de guimbala é guimbala né desculpem a todos é guimbala guimbala é um nome diferente né é um sobrenome não muito usual por Santa Catarina bom vamos ouvir agora o doutor Ramon Tartari superintendente de regulação da Secretaria de Estado da Saúde esse homem é médico e vocês não imaginam a função que essa pessoa teve durante a pandemia na época mais aguda de nossa pandemia esse era o homem que dizia pra onde iam as pessoas e buscar condições de atendimento nas condições mais adversas possíveis ou seja as pessoas precisando de leitos de UTI esse homem era o responsável por tudo com a palavra Ramon Tartari Obrigado deputado Caropreso pelas maravilhosas palavras a gente fica obviamente vai ter sido feliz de escutar palavras aí desta maneira muito obrigado por esse reconhecimento eu gostaria de cumprimentá-lo deputado na pessoa como presidente da comissão deveros dos direitos da pessoa com deficiência cumprimentar também o Jean Balmer que se encontra da Federação da Paz a Giane a pessoa conhecida nossa da Fundação Catarinense aqui temos representantes dos conselhos de classe e também profissionais relacionados a esses conselhos aos quais eu cumprimento e levo o meu mais profundo respeito eu pedi não por acaso pedi para fazer por último a fala porque entendo que a fala de cada um de vocês me serve um pouco como ferramenta de gestão aqui para a Secretaria de Estado da Saúde para poder fazer o entendimento do todo das dificuldades todas experimentadas aqui não são apenas dificuldades do ponto de vista remuneratório a gente já percebe já desde os bancos da academia a gente começa a ter uma menor procura pela profissão o que nos deixa bastante preocupados e aí claro que perpassa a questão remuneratória os profissionais eles vão ficando cada vez mais escassos por uma questão de mercado eles vão sendo atraídos por salários melhores e acabam vamos dizer assim se evadindo dos nossos serviços públicos eu trouxe alguns números vou fazer primeiro a minha descrição depois vou passar para alguns números e por último o encaminhamento que eu gostaria de me comprometer com vocês meu nome é Ramon Tarder estou superintendente de regulação da Secretaria de Estado da Saúde desde 2019 atravessamos uma pandemia nesse ato represento o secretário André Mota de Beio sou calcasiano descendente de italianos tenho poucos cabelos castanhos claros já com grisalhos já com grisalhos de perme meus olhos são castanhos a altura 1,75 visto hoje um terno azul e carrego na lapela um broche do estado da bandeira do estado de Santa Catarina com muito orgulho de pertencer a este estado e a esta gestão eu trouxe alguns números para vocês referente a questão das APAES e dos valores que nós repassamos das APAES é importante salientar dos 191 serviços aqui citados 133 serviços estão contratualizados com o SUS com 127 APAES que recebem repasses mensais da Secretaria de Estado do governo do estado de Santa Catarina o teto que é repassado para as APAES que é pouco mais de 2 milhões e 500 mil reais a mês ele é composto por 1 milhão e 500 mil 1 milhão e 508 mil do governo federal e mais uma contrapartida de 1 milhão 217 mil do governo do estado de Santa Catarina esses valores eles são integralmente repassados mensalmente aos municípios do estado de Santa Catarina que fazem gestão das APAES nos serviços nós temos o CCR que é de gestão estadual e os demais serviços todos eles são de gestão municipal então isso também é importante que fique aqui citado deputado Vicente existe existe no momento solicitação de 20 novos serviços pedindo a habilitação vamos dizer assim a contratualização junto ao SUS nós fizemos aqui um levantamento isso trará um impacto aproximado de 300 mil reais mês e nós já deflagramos o processo já foi levado ao conhecimento da secretaria essa possibilidade de a gente conseguir contratar novos serviços que possam fazer frente a essa demanda reprimida que foi citada por algumas por alguns profissionais alguns colegas eu gostaria também de deixar claro que eu sou um profundo defensor e o deputado Vicente sabe disso das questões relacionadas às deficiências nós temos dentro da superintendência área técnica das pessoas com deficiência agora acrescentamos doenças raras essa área técnica e eu já fui regulador médico regulador da agenda da fonoaudiologia então quando me falam sobre as dificuldades experimentadas desde lá de atenção primária eu conheço todo todo esse cenário muitas vezes já não é dado devida atenção na atenção primária muitos colegas não tem a devida formação para compreender a necessidade de encaminhamento para avaliação especializada para afirmar um diagnóstico a necessidade da estimulação precoce quanto mais precoce possível e para se ter uma ideia muitos pacientes eles são caminhados em agendas equivocadas eles terminam na agenda por exemplo da neuropediatria esperam lá às vezes mais de ano e quando chegam na presença do neuropediatra o neuropediatra simplesmente informa para a mãe e para a família que nada tem para fazer pela criança porque não se trata da neuropediatria então nós temos essas questões que nos remetem à necessidade aqui foi falado em capacitações de fortalecer a atenção primária e trabalhar através do nosso planejamento da diretoria de atenção primária em saúde capacitações da APS do estado de Santa Catarina e esse é um compromisso que nós vamos assumir aqui em nome do secretário e levar esta solicitação ao gabinete do secretário e ao planejamento que possa providenciar capacitação neste quesito especificamente por último eu gostaria de salientar que o financiamento todo e vocês sabem todo o financiamento do SUS ele é tripartite tripartite então envolve o ministério o governo federal envolve o estado de Santa Catarina com contrapartida e os municípios catarinenses também nessa empreitada e aí deputado Vicente eu eu peço que nós possamos de alguma maneira levar para a comissão parlamentar para o CONAS para o CONASEMES essa discussão subir para Brasília a discussão para que a gente possa melhorar o teto repassado pelo ministério da saúde para os serviços aqui no estado nós temos um momento em que o governador na sua pessoa ele é muito inclinado para essa estratégia para essas necessidades acredito que ele assim que chegar essa informação ao governador da necessidade de melhorar talvez a contrapartida do estado reajustar teto ou ao menos incluir novos serviços certamente será atendido dentro das condições orçamentárias do estado obviamente e também fazer chegar aos municípios através da FECAM através do CONASEMES essas necessidades como é tripartite tripartite precisa precisa ser vamos dizer assim também nesses entendimentos e também no financiamento embora os serviços sejam de gestão municipal e o contrato dos trabalhadores dos servidores ele é feito como município mas o estado não pode se furtar a questão da sua contrapartida então é basicamente isso que eu queria deixar para vocês e queria assumir de levar a solicitação ao planejamento e ao gabinete do secretário André de capacitação da atenção primária e de levar reforçar o pedido de discussão do teto que hoje é repassado aos serviços especificamente dos valores que são repassados pela secretaria de estado obviamente respeitando as questões relacionadas ao orçamento do estado ok? Muito obrigado muito obrigado ao doutor Ramon Tartari representando o governo do estado nessa importante e complexa avaliação na realidade é isso nós tomamos um banho de informações e aqui eu gostaria de deixar muito claro que essas especialidades de terapia ocupacional e fono audiologia foram as mais demandadas nas andanças que nós fazemos e no que ouvimos aqui na comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência portanto foi uma demanda muito aguda muito sensível nessas duas áreas isso não significa que outras especialidades como físico como assistente social como pedagogas enfim toda uma série de profissionais também não mereçam a atenção e que certamente tem também dificuldades de valorização profissional pois bem essa audiência ela teve momentos de vamos dizer assim do diagnóstico onde falaram as pessoas que trabalham e vivem o dia a dia muito bem muito bem representados pelo Giovanni pela Ângela e também o dia a dia das instituições falado de uma maneira muito efetiva pela Simone e pela Renata que fizeram uma explicação importante como é o dia a dia das APAES e os desafios do dia a dia as dificuldades para compor esse número bater o número de atendimento versus o número da demanda que é muito aquém que está muito aquém daquilo que é oferecido hoje nisso ali o Estado está de olho eu agradeço demais aqui a postura do Ramon que já assumiu duas importantes duas importantes missões a primeira é de começar a discutir a forma de financiamento e também do estímulo à formação e também de especialização dessas duas especialidades isso é extremamente importante ouvir isso da secretaria e do e do doutor Ramon Tartari nós ouvimos com uma com uma uma veemência muito grande também a Federação das APAES através do Jean e da ASCA que também demonstrar de uma maneira muito firme a preocupação com o status quo né a dificuldade de obter profissionais enfim a Federação Catarinense de Educação Especial mostrou de uma maneira muito enfática também a grande demanda que teve por exemplo só esse ano né foram mais de 20% a demanda desde o início do ano de 5 para 6 mil estamos falando em 2021 e também pontuou de uma forma muito grande a preocupação da contratualização pelo SUS e enfim colocou de uma maneira muito objetiva as dificuldades que a fundação tem mas uma é uma instituição que ajuda a formar pessoas especializar pessoas e que tem um papel muito fundamental dentro dessa audiência pública o conselho regional de fono a vice-presidente do conselho regional de fono audiologia a Jaqueline também foi muito clara e com uma capacidade diagnóstica muito forte né que mostrou as dificuldades que estão que fazem com que nós estejamos com poucos profissionais da mesma forma o crefito né doutora Luciana deu números extremamente preocupantes da disparidade da distribuição desses profissionais principalmente de terapia ocupacional 65% estão concentrados em 10 cidades então vocês imaginam nós temos 295 cidades e grande parte não tem e algumas tem de uma maneira incipiente ou seja poucas horas para uma clientela toda em se tratando apenas das instituições que atendem as pessoas com deficiência eu vou chegar no outro assunto onde o buraco é mais embaixo de uma maneira mais forte nós tivemos duas duas mensagens muito fortes da Univale e também da da universidade da faculdade Gimbala de Joinville e que mostrou o porquê a razão do porquê que esses especialistas têm se afastado dessas instituições e mostrou claramente o porquê não existem atrativos para que inclusive preencham as vagas dos cursos disponíveis o que é realmente preocupante o que é realmente preocupante é população sem atendimento as entidades funcionando com dificuldade de uma maneira incompleta e com exaustão dos profissionais que resistem e insistem e amam as suas profissões a realidade é essa se nós não tivéssemos o desprendimento na maioria das instituições o povo aí não estaria sendo atendido da maneira que brilhantemente eu quero dizer brilhantemente as instituições nominadas de síndrome de Down a Paz as Amas tem se desdobrado para fazer e fazer uma cobertura praticamente de 100% do território catarinense tem a Paz que fazem uma cobertura também de outros municípios mas daí eu vou contar uma historinha minha como neurologista como médico que eu fui muito tempo atendia ambulatório do SUS de neuro e também consultório na realidade no dia a dia meu amigo Ramon Tartari ex-médico como eu na hora que vem uma criança com dificuldade de fala com atraso o que passa na cabeça tanto da medicina básica ali do posto de saúde da equipe de saúde da família é encontrar uma solução e muitas vezes essa única solução em grande parte dos municípios não é na prefeitura é acabam sufocando as entidades que tratam justamente das pessoas com deficiência a Paz Amas que além do aspecto terapêutico tem que fazer avaliações e também dar continuidade a todo processo isso é grave isso é grave porque justamente como falou o doutor Ramon nós temos que pensar em três ministério secretaria de estado e municípios aí é que eu acho que demandaria uma discussão muito mais ampla para saber a responsabilidade de cada um e quantos de se formar uma política realmente se é de atendimento integral a pessoa com deficiência e a gente sabe que o diagnóstico está aí cada vez mais de autismo o transtorno do espectro autista repito o que eu digo o que eu disse em alguns congressos quando eu cheguei eu tinha uma formação de neurologista geral mas o dia a dia tinha que entender de criança recém-nascido adolescente enfim o diagnóstico muitas vezes não era feito de uma maneira correta por falta de informações hoje em dia com o progresso diagnóstico está aí então estão explodindo o número de casos espalhados no estado no Brasil no mundo e precisa a gente para tratar e tratar adequadamente então eu vejo uma responsabilidade dos três entes alguns apenas na questão do financiamento e outros como os níveis estadual e principalmente municipal e realmente de tratar e fazer com que hajam mais vagas disponíveis e atrativos para esses profissionais desempenharem as suas funções a contento então são algumas das conclusões que nós chegamos aqui na mesa a questão de salários mais atrativos é lógico é uma questão que nós temos que buscar alguma discussão maior isso essas duas profissões acabam sendo fragilizadas pela ausência de representantes sindicais enfim como foi comentado aqui é uma é uma realidade e até eu diria que nessas especialidades muitas vezes os médicos os profissionais de saúde não sabem até onde vai e até onde começa a responsabilidade de cada uma dessas especialidades a realidade é essa o pessoal toca o serviço nos ambulatórios na equipe de saúde da família e não sabe nem encaminhar e como fazer a prescrição correta das dificuldades porque muitas vezes não demanda de uma instituição de pessoas com deficiência mas sim apenas uma avaliação ou uma sequência de uma dificuldade de fala coisa tão corriqueira no desenvolvimento neuropsicomotor das crianças acho importante a questão da revisão do financiamento do SUS sim é uma preocupação desse parlamento a valorização como eu disse da atenção básica falta falta demais espalhado no estado aí Ramon temos que ir atrás disso temos que ir atrás disso e a discussão também é mais embaixo como eu falei nos municípios enfim eu coloco à disposição se alguns participantes quiserem também para algum tipo de encaminhamento diferente porque devido a complexidade desse assunto todo eu não tenho condição de fazer todo e qualquer encaminhamento possível mas eu fiz um resumo da situação e eu acho que brevemente nós podemos ouvir alguém que queira pontuar ou até sugerir algum tipo de encaminhamento ok deixo aberto por alguns minutos nós temos mais pelo menos uns uns 10 minutos aí para a gente terminar essa sessão tá pois não Renata é só para complementar o que o doutor Ramon falou né quem sabe aumentar o teto do SUS mas quando a gente aumenta o teto do SUS a gente já pensa em aumentar a produção já tem que aumentar a produção né então assim nós como diretora gestora das APAES a gente tem que se preocupar com isso com números enquanto a gente não gostaria de estar se preocupando com isso né então só aumentar hoje o valor com as mesmas regras de atendimento não iria resolver o nosso problema sabe é maravilhosa a ideia eu quero que dê certo mas só para a gente tentar pensar num contexto geral então assim eu estou à disposição né caso tenha alguma outra dúvida teria mais um monte de coisa para falar e daria para a gente ficar conversando o dia inteiro mas acho que é um bom início agradecer então e desejar uma boa noite para todos bom como por favor só complementando que eu ia falar exatamente o que a Renata falou né quando você pensa em aumentar o dinheiro há uma grande preocupação por um lado é muito positivo mas a cobrança da produtividade está muito grande então a os atendimentos estão ficando ruins porque o profissional e isso eu falo geral não é só o fono teó físio todos né o físio ainda tem alguns atendimentos que são um pouco mais rápido em conjunto tal mas a exigência da produtividade acaba que está prejudicando a qualidade do atendimento então é uma coisa né a Renata falou bem legal aí a gente tem que tomar cuidado com isso tem que pensar outro ok eu como presidente da comissão eu primeiro quero agradecer a participação de cada um das senhoras dos senhores eu acho que a discussão começou Renata né não é uma situação tão de fazer assim com o dedo e terminar né nós vamos nos aprofundar vamos manter contato com as entidades né com a secretaria de saúde com a fundação para que a gente possa afunilar algumas ideias algumas sugestões que foram debatidas hoje e em sendo assim eu eu faço então o encaminhamento de levar a todos os participantes e as entidades todas envolvidas né uma uma um extrato daquilo que foi mais importante aqui tratado né e a gente coloca a nossa comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência inteiramente à disposição como como polo irradiador como fonte de de incentivo enfim né de todas as maneiras que a gente puder estar presente nós vamos estar presente o que não dá é a situação como ela está nada mais havendo a tratar eu dou por encerrada a reunião e mais uma vez agradeço agradeço a participação do pessoal no youtube nas redes sociais na tv ao enfim e agradeço todas as pessoas que ajudaram a fazer essa sessão acontecer desde desde o pessoal da assembleia e também o pessoal da comissão muito boa noite um abraço tchau tchau